Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan, mais um vídeo aqui do canal Concurso PM. Seguinte, referente aos locais de prova de soldado da Polícia Militar de São Paulo, prova agora para domingo, dia 16 de maio de 2021. Eu postei um vídeo mais cedo, falei que esses locais de prova já foram divulgados, foi publicado em diário oficial e a VUNESP teria que estar divulgando isso no site dela. O problema é que a VUNESP, pessoal, ela demora bastante aí, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar no site deles aqui, para mostrar para vocês. Ainda não está, então a gente já é 10 horas e 53 e não está no site da VUNESP. O pessoal ficou um pouco confuso, falou Fajan, mas na publicação que saiu em diário oficial, disse que estaria a partir, até aqui diz, a partir das 10 horas da manhã, já são 10 e meia, já são 10 e 40, 10 e 50. Então, pessoal, é a partir das 10, não quer dizer que vai ser exatamente as 10, né? Então, a VUNESP, ela demora muito, às vezes horas para divulgar. Eu vou ensinar vocês o outro caminho. Quem quiser esperar, é só ficar aguardando aqui no site da VUNESP. Quando aparecer o botão locais de prova, faz o login, já vai ter acesso direto ao seu local de prova, tudo bonitinho. Quem não aguentar segurança e ansiedade, já quiser ver o local de prova, eu vou ensinar um caminho alternativo aí para vocês, que é pelo diário oficial. É um pouco difícil, faz com calma, com atenção, para você não se confundir, mas vamos lá. Eu vou precisar de um nome, né? Ó, você vai entrar no site do diário oficial, vou fazer o passo a passo completo, ó. Imprensaoficial.com.br, vai selecionar a data do dia 4, que é o dia de hoje, dia 4 de maio, tá? Vai escolher aqui, caderno, suplementos e clicar no botão OK. Ele vai abrir o diário oficial. Só que aqui a gente tem 235 páginas, 235 páginas. Eu vou precisar de um nome para simular, se eu fosse fulano, como que eu iria localizar. Então eu vou avançar aqui para uma página qualquer lá do meio, eu vou pegar a página 137. Beleza? Vou pegar um nome qualquer aqui, aqui no meio, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eu vou pegar o João Carlos Santiago Félix. Beleza? Ó, vou copiar o nome dele aqui. Então digamos que eu seja aí o João Carlos. Eu vou fechar essa janela, tá? Vou fazer o passo de novo. Vou abrir aqui, ó. Maravilha, estou na primeira página. Eu sou o João, como é que eu faço para saber o meu local de prova? E isso vai valer para todos vocês. Vem aqui, ó, buscar nessa edição, coloca seu nome. Precisa ser o nome completo? Não, né? Se de repente você tiver um... Digamos que fosse João Félix Santiago. Pô, pesquisando só João Félix às vezes já dá certo, tá? Eu vou colocar o nome completo. Você pode usar também o número do seu RG. Porque, ó, na publicação, olha os dados que saem, né? Você pode pesquisar qualquer coisa que te identifique. Pode ser o seu nome completo ou parte dele. Pode ser o número do seu RG. O problema do RG é que alguns têm o ponto, tá vendo esse daqui, por exemplo? Outros não. Então você tem que ter esse cuidado. Ou o seu número de inscrição, que aí também já é uma busca direta, também já resolve. Eu vou usar o nome que é o mais comum aqui mesmo, tá? Então eu coloquei aqui, ó, João Carlos Santiago Félix e vou dar um ok. Ele vai puxar dentro dessa edição, né, os resultados que tenha João, que tenha Carlos, que tenha Santiago, que tenha Félix. Ele já achou aqui pra mim o nome completo, ó. Mas pode ver que ele mostra João Carlos Bernardo da Silva, tá vendo? Se você tiver um nome muito extenso, um nome muito comum, você vai ter problema com isso. Ele vai achar vários resultados que não é o que você quer. Dica pra vocês. Ao invés de pesquisar o nome assim, o que você faz? Aspas duplas, tá vendo? E dentro da aspas duplas você põe o seu nome. Eu vou colocar aqui, ó, tá vendo, ó? Aspas duplas, o seu nome e vou clicar em ok. Ó, um resultado único. Beleza? Primeira dica pra vocês. Você já vai direto na página certa, que é a 137. Eu não preciso nem clicar aqui. Eu posso vir direto aqui mesmo onde eu tava, tá vendo, ó? Eu venho direto aqui, ó, 137. Eu já vi a página lá, né? Acabei de ver, ó. Deixa eu mostrar pra quem não viu, ó, ó a página aqui, ó. Tá vendo? É 137 aqui, ó. Beleza? Maravilha. Fui pra página 137. Eu sei que o meu nome tá aqui, ó. Eu posso dar um Ctrl F se eu quiser, ó. E aí eu vou achar o meu nome aqui, ó. Pronto. Já achei o meu nome. João Carlos Santiago Félix. Anota já a sua sala. Sala 291. Pronto. É a primeira coisa. Tranquilo? Agora vem o problema. Descobri qual é a escola, o endereço exato que você tá. Como que você vai fazer isso, pessoal? Vamos voltar o zoom aqui, ó. Você vai ter que vir voltando na lista, ó. O João Carlos tá aqui, ó. Já anotou a sala dele. 291. Agora a gente vem voltando nessa lista, ó. Volta. Até encontrar a escola. Não tá aqui? Pula pra coluna do lado. Vai lá pro final. E vem voltando. Ó. Até encontrar a escola. Sala, sala. Não tem ainda. Opa, já achei. Por coincidência, foi rápido, tá? Por coincidência. Então, olha aqui, ó. Lá em São José dos Campos. Na escola estadual João Cursino. Na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, número 782. No Jardim São Dimas. Em São José dos Campos, São Paulo. Dia 16 de maio. Às 13 horas. Tá? Não é sala 285, tá, pessoal? A sala do João. Ó, cadê o João? João, 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 Carlos, Santiago, Félix. A sala dele é a 291, tá? Mas é todos dentro dessa mesma escola aqui, ó. Viu como foi fácil? Achou o seu nome? Você vem voltando. Pula pra coluna do lado. Vem voltando, voltando, voltando. Até chegar na escola. Só que aqui foi muito rápido. Foi na mesma página. Tem casos que não vai ser tão rápido assim. Tem casos que você vai ter que ficar pulando várias e várias e várias páginas. Eu vou dar um outro exemplo. Digamos que fosse a Jéssica. Jéssica Leal da Silva. Digamos que eu tô na página 1. Vou fazer pra ser rapidinho. Aspas duplas. Coloca o seu nome completo. Dá um ok. Vamos descobrir a página que ela tá. Tá na página 137. Vai pra página 137, ó. Tô na página 137. Achei o meu nome aqui. Maravilha. Vou fazer o mesmo passo. Anota a sala. Sala 284. E agora a gente vem voltando. Só que olha aqui. No caso da Jéssica, ela não tá, né? A escola dela não tá na mesma página. Quando acabou e não tá aqui, volta pra página anterior aqui em cima, ó. Volta pra página anterior. E continua voltando. Ó. Voltando. 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 Terminou a coluna, não tem nada. Pula pra coluna do lado. Volta. Volta. Até encontrar a escola. Alguns casos, ó. Não tem nada. Vai pra coluna do lado. E continua. Alguns casos, ó. Cheguei aqui, ó. Na outra escola. Tá vendo? Pronto. Nesse caso, eu voltei uma página só. Quando for capital de São Paulo, tiver grandes faculdades, com várias salas, talvez você vai precisar voltar várias e várias páginas até você localizar qual é a escola que você pertence. Por isso que é um pouco complicado pra algumas pessoas. Quem não conseguir, espera até o final do dia que Navunesp vai tá lá direto na área do candidato. Mas desse jeito, eu acho que vai ser bem tranquilo aí pra vocês. Beleza? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, participa nos comentários. Se inscreve aí no canal. Qualquer dúvida, manda pra gente. A gente vai se falando, pessoal. Valeu. Abraço. A gente vai se falando, pessoal.